Foi batido para o América! Sem tomar muita distância, foi decisivo. Um chute que vem por baixo, a barreira salta, o espaço se abre. E quando o Rafael Cabral se jogou para ela, a bola entrou. Não passa nem próximo da barreira. A imagem por trás mostrou nitidamente. O Aloysio tira completamente da barreira, dá uma curva na bola. E depois, alá Aloysio, comemora daquele jeitão, todo estranho, sentando o carrinho. Depois vai pegar o Mancini. O certo é que o América quase não havia finalizado. Aloysio, o boy bandido! Repara só da comemoração do olho. Segura esse fio desencapado! Aloysio, e a vantagem do América ainda é maior! Aloysio, e a vantagem do Brasil!